Bom, o assunto do momento em todo o Brasil é a reforma da Previdência através da PEC 287. E para a gente falar sobre a tramitação desse projeto de emenda à Constituição, eu recebo a advogada Andressa Santos Bueno Alves, que é da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Guaxupé. Andressa, seja bem-vinda ao Entenda Direito. Obrigada, Carol. Bom, Andressa, vamos começar primeiro. Como é que está a situação dessa tramitação da reforma da Previdência atualmente? Bom, inicialmente gostaria de agradecer à TV SU pelo convite, para estar aqui, para poder esclarecer um pouco a população, tudo o que está acontecendo e mostrar que isso afeta muito a nossa vida. Essa tramitação hoje, ela está num jogo de empurra. eles já queriam ter passado, já queriam estar votando e parece que foi adiada já para o segundo semestre. Ela precisa passar nas duas casas do Congresso. Ela precisa passar pela Câmara dos Deputados e precisa passar pelo Senado. É com três quintos de aprovação em cada casa. E hoje ela não foi aprovada ainda. Está em discussão, já foi para a Câmara dos Deputados, passando de lá vai para o Senado. A intenção do governo era que até o dia 30 de junho fosse tudo aprovado. Mas, acabei de ler que tudo indica que vai ficar para o segundo semestre. Então, eles estão prolatando porque, na realidade, estão vendo que do jeito que está, vai ser difícil passar. Bom, Andressa, várias categorias, principalmente os professores, os advogados, também já se manifestaram aqui na cidade, contrários à reforma da Previdência. Eu gostaria de saber por que, principalmente na questão dos advogados, os advogados são contra essa reforma da Previdência. Sim, na realidade, isso foi uma manifestação da OAB Nacional, que já lançou a sua nota de repúdio em relação à PEC 287. Os professores tiveram a coragem de sair para as ruas, convidar as outras categorias e falar, gente, a luta é nossa. São pelos meus filhos, são pelos meus alunos. Então, assim, os professores merecem todo o nosso respeito e apoio, porque, na realidade, nós também vamos ser muito afetados com a PEC. As redes sociais estão se mobilizando muito com relação à reforma da PEC. Vários vídeos estão surgindo, vídeos que são a favor da reforma, outros que são contra a reforma. Então, vem a pergunta, é necessária realmente uma reforma na Previdência brasileira? Desse jeito que colocaram de forma alguma. Quem defende a reforma do jeito que está na PEC 287 não tem conhecimento de causa. Não sabe o que está falando sobre Previdência Social, sobre Seguridade Social. Porque o que é importante salientar? A Previdência Social, ela faz parte da Seguridade Social, composta pela saúde e pela assistência social. Então, ela recebe, ela faz parte de um sistema que tem diversas bases de financiamento. Como é proposta, como o governo anuncia, a sensação que nós temos é a seguinte, olha, só quem trabalha contribui com a Previdência. A Previdência é sustentada pelo trabalhador. Mentira! Ela é sustentada, inclusive, pelo trabalhador. E a base de financiamento é muito extensa. No artigo 195 da Constituição, nós temos algumas. E na Lei 8.212, nós temos outras fontes. E tem fontes que a população nem sabe que existem. Bom, e se aprovada na proposta como ela está hoje, o que ela vai interferir na vida do cidadão? Olha, a princípio, várias pessoas que estão na iminência de se aposentar, não vão poder se aposentar. Vão ter seu direito, obstado e vão ter que esperar mais alguns anos e vão ter que contribuir por mais tempo. Ao longo do tempo, nós vamos experimentar um estado de miserabilidade. velhos, miseráveis no país. Todos esses projetos que querem tirar, que querem mudar as alterações do texto constitucional, da Constituição de 1988, foram conquistados a duras penas. São direitos sociais. Não podem vir agora tirando tudo. Por exemplo, quem vai ser mais afetado, ao meu ver, com isso? Mulheres e trabalhadores furais. As mulheres vão se aposentar, vão igualar a idade com os homens e vão aposentar apenas com 65 anos. Então, o que nós temos de mais é desastroso. Homens e mulheres aposentando com 65 anos. Pensão por morte, um dado interessante. O STJ hoje diz que 73% dos requerimentos de pensão por morte são feitos por mulheres. E a pensão por morte vai ser desvinculada do salário mínimo. Então, imagina você. O que já é pouco, vai ser menos ainda. Ou seja, não tem aquela necessidade de receber no mínimo o salário mínimo. Não, vai ser desvinculado. Porque hoje, todo benefício tem que ser o mínimo salário mínimo. Se é feita a base de cálculo dele e é calculado menos que o salário mínimo, o INSS obrigatoriamente tem que pagar o mínimo por ser uma proteção constitucional. Eles vão poder pagar menos que o mínimo. Não vai poder acumular pensão em aposentadoria. Você vai ter que optar por um ou por outro. Então, hoje em dia nós recebemos a nossa aposentadoria. Se o nosso marido ou esposa vier a faltar, vai receber a pensão. Isso não vai poder mais. Você vai ter que optar por um ou por outro. E outra. Hoje tem o amparo assistencial ao idoso, LOAS, que é devido ao idoso ou deficiente de baixa renda. A partir dos 65 anos, vai ser a partir dos 70. E pode ser abaixo do salário mínimo. Os trabalhadores rurais vão ser extremamente prejudicados. Eles já contribuem muitas vezes sobre os produtos que são vendidos. Ou seja, toda vez que eles vendem uma saca de café, há tributação do INSS em cima daquilo. E eles vão ter que contribuir. De forma individual, como contribuinte individual. Então, automaticamente, eles não vão suportar isso. Já vão ser excluídos também do sistema de previdência social. E no caso também do trabalhador rural, a proposta é 65 anos. Exatamente. Hoje o homem rural aposenta com 60 anos. A mulher se aposenta com 55. Vão os dois aposentar com 65. E um trabalho no campo, eles merecem o nosso respeito porque ele é muito penoso. Ele é muito difícil. São pessoas expostas de sol a sol, dia a dia. Eles fazem jus a essa diferenciação. E o engraçado é que no projeto de emenda constitucional, eles falam tanto do rural, como se o coitado rural fosse o responsável pela previdência. Está quebrada. Que não está. Bom, e existe alguma alternativa a essa proposta apresentada atualmente? Já que eles falam tanto que a previdência está quebrada. Existe, então, uma alternativa que poderia evitar que o trabalhador fosse tão prejudicado? Existe. Ao meu ver, existe. E essa proposta, ela vem do próprio governo. Proposta não. Essa desvinculação das receitas, que o governo fala, a previdência está quebrada. Há um déficit. Se esse déficit existe, é por causa do governo. Em 1994, quando houve a modificação para o plano real, a previdência social, ela disponibilizou, que o governo exigiu, o fundo social emergencial. Em 1994, o que era isso? Como houve essa transição de moedas para socorrer os gastos emergenciais? Emergenciais. E eles estão aí até hoje. Em 2000, esse nome mudou para a DRU, que é a desvinculação da receita da União. E é ela que está causando tudo isso. Então, o que o governo faz? Antes, ele pegava 20% de toda a arrecadação para a Seguridade Social e disponibilizava nas outras áreas que ele acha que precisa. Nas áreas que ele bem entende. Não tem uma área específica. Hoje, a partir de 2015, ele disponibilizou 30% da DRU. Então, ou seja, ele está falando que o sistema está quebrado e está tirando o dinheiro dele. Por isso que não aguenta. Por isso que, se for necessário a reforma da Previdência, que seja para desvincular a DRU. Os professores estão fazendo essa greve. Agora, a greve, no caso aqui em Guadupé, vai até o dia 6. Do dia 28, já está marcada uma manifestação nacional. Os advogados também já estão se organizando em manifestações. Já manifestaram também há umas duas semanas. Mas, por exemplo, tem um trabalhador que não tem a possibilidade de entrar nessa manifestação, de fazer greve. Como é que seria a alternativa para esse trabalhador? É realmente tentar junto com os deputados da região? Eu acredito que sim. O que nós, advogados, os professores, estão pedindo para a população é que nos ajudem. Vocês precisam estar do nosso lado. Não pensem que a reforma da Previdência é necessária, porque ela não é. Tá bom? O que vocês podem fazer? Eu encontro muitas pessoas que falam assim, Ah, você fala assim para mim, vem, ajuda a gente. Mas ajuda como? O que a gente pode fazer? Cobrar dos deputados que vocês elegeram. Como que nós vamos cobrar isso? Gente, hoje em dia as redes sociais são extremamente importantes e levam o nosso recado aos deputados. Cobrem deles, mandem e-mail. Nas redes sociais você consegue até mesmo o telefone do gabinete dos deputados. Liguem, questionem, mandem e-mail, cobrem. É necessário essa cobrança. Tem até uma campanha na internet, adote um deputado para você. Para você cuidar bem de perto desse assunto. Tá certo. Bom, Andressa, eu vou agradecer muito a sua participação. A gente vai acompanhando aí todo o desenrolar dessa votação da Previdência. Eu vou agradecer muito a sua participação, dessa maneira tão didática que você falou a respeito da reforma da Previdência. Obrigada, Carol. Sempre que precisar, estou à disposição. Vamos ver aí como isso vai se desenrolar. Espero sinceramente que essa reforma não passe. Não vamos deixar isso passar, que isso vai ser desastroso para o país. Não vamos deixar isso. Não vamos deixar isso.